O Grêmio não é gigante apenas pelas glórias no gravado. Ele vai pegar Luan, segue Luan, segue Luan, que golaço de Luan, que golaço de Luan. E eu posso provar. Nesse vídeo, em dois passos. Duqueiroz e Kaique fizeram uma visita ao IGT, Instituto Geração Tricolor. É uma associação sem fins lucrativos que visa atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica, dos 6 aos 18 anos. Nesse projeto que tem mais de 10 anos, os atletas conheceram o trabalho realizado e participaram de uma roda de bate-papo com a criançada. Duqueiroz, que é fruto de um projeto parecido com o IGT, lá em São Paulo, falou. Fico muito feliz em saber que vocês estão bem encaminhados. Assim como eu, um dia, eu creio que vocês também podem chegar muito longe. É só acreditar, é só sonhar. Kaique, que também é vindo de uma família humilde, falou do seu começo no futebol e dificuldades. Tem momentos que a gente se sente sozinho, sempre que eu estou aqui para falas abertas, para ouvir vocês e que vocês possam sempre conversar. E é só um dia que a gente não consegue chegar em lugar nenhum. A gente tem que ser uma amiga para nos ajudar a crescer, a buscar nosso sonho. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui sonho de ser algo aqui na vida, que eu tenho certeza que Deus possa abençoar cada um de vocês. O Grêmio também inaugurou hoje, 7 de março, um camarote Espectro Azul na Arena. Um espaço exclusivo adaptado para atender as necessidades do torcedor autista e seus familiares. Poucos clubes no Brasil possuem um espaço dedicado a torcedores com transtorno do Espectro Autista. Nosso grande ídolo e capitão, Jeromel, embaixador do Espectro Azul, esteve no evento. Agradeço ao clube por escolher o embaixador de uma causa que precisa ser abraçada por todos nós. O transtorno do Espectro Autista.